Fala aí pessoal, seja bem-vindo, você está no JR Tech Curiosidades, eu sou o Silvio Júnior, o seu guia pelas tecnologias de curiosidades. Se não é inscrito já sabe, pause no vídeo, vai lá, se inscreve no canal, ative o sininho para receber as recomendações de vídeos novos, já dê seu like, tenha certeza que esse canal em algum momento vai auxiliar você no momento da sua importação. Então já vai lá, pause no vídeo, se inscreve no canal, ative o sininho e bora para o vídeo. No vídeo de hoje vamos bater um papo sobre cancelamento e estorno. Quando você recebe o seu estorno na conta, para onde ele vai e uma pincelada sobre o assunto cancelamento na Aliexpress. Ficou curioso? Se liga no vídeo aí, vem comigo! Bom pessoal, desse lado aqui o Instagram do canal, simões__júnior__, vai ter uma série de sorteios em setembro e outubro para ficar por dentro, já vai lá, se inscreve, simões__júnior__, para sair na frente, já está inscrito, participar do sorteio, então já vai lá, simões__júnior__, beleza? Bom, vamos bater um papo sobre cancelamento, se você cancelar o seu pedido e receber o estorno. Então uma série de dúvidas, então nesse vídeo aqui a gente vai tentar tratar a maior quantidade possível. Então para não perder mais tempo, vamos lá. Você foi lá, fez a compra, o vendedor está dizendo que não vai enviar para você de forma alguma. A recomendação do canal aqui, todos sabem que é não cancelar de forma alguma. Só que assim, tem algumas situações que chega, o linear do tipo assim, que você chega a entrar em contato, a recomendação é, você quer muito seu produto, você foi lá, comprou, usou um cupom, o vendedor não quer enviar. Você tem duas situações, você pode deixar vencer o prazo, ou você pode entrar em contato com a AliExpress, falar com o atendimento, e aí o atendimento meio que vai te aconselhar. Recentemente aconteceu um caso comigo, foi com a loja Kubot, a loja da Kubot, uma loja que eu já trouxe itens outras vezes, uma loja que até então nunca deu problema, só que dessa vez a loja não quer enviar para o Brasil, isso mesmo que você viu. Ela não quer enviar para o Brasil agora, simplesmente, deu o piti e ela bateu o pé que não quer enviar, quer cancelar o pedido. Fui, entrei em contato com a plataforma, aquela história de perder dinheiro e tal. Bom, a plataforma, como não foi enviado, falou, bom, se você quiser cancelar, a gente vai estornar o valor na íntegra. Então, primeira dúvida, qual é o valor que é estornado? Foi estornado o mesmo valor que foi pago. Não teve a correção do dólar, que normalmente quando a gente está em disputa. Então, fui lá, fiz o cancelamento, o vendedor aprovou o cancelamento, eu escolhi um motivo ou outro, para não ficar aquela disputa tipo, está certo ou não está. O vendedor aprovou o cancelamento de 100%. Em dois dias, estava disponível para continuar o processo. Aí, o que acontece? Muitas pessoas se perdem nessa etapa. Eu vou colocar alguns prints daqui em diante. Então, o que acontece? Você vai abrir o seu aplicativo. Eu vou colocar alguns prints desse lado aqui. Então, vamos lá. Você vai abrir o seu aplicativo, tela inicial. Aí, na parte de baixo, lá do direito, você vai ver lá o seu Minha Conta. Que é aquele bonequinho lá, Minha Conta. Está aí na tela. Você vai clicar em cima. Vai ser direcionado para essa próxima página. E aí sim, essa página vai ter lá o seu nome, o nome da sua conta. Aí vai ter um setor de pedidos, onde você vê seus pedidos, pedidos que foram enviados, aguardando detalhação, avaliação, esse tipo de coisa. E mais abaixo, você vai ver lá, carteira Alipay. Então, o que você vai fazer? Você vai clicar nesse Alipay. Beleza? Beleza. Clicou. Aí, você vai ver o saldo que foi estornado para a sua conta nesse lugar. Nesse lugar, é para aparecer o saldo que foi estornado para a sua conta. Aí, tem o detalhe. Como que você pagou? Ah, eu paguei boleto. Ok. Ele vai ser estornado nesse lugar. Ah, eu paguei cartão. Bom, então, de repente, você pagou em seis vezes no cartão, por exemplo. E você já pagou duas, por exemplo, e falta quatro. A Aliexpress não vai estornar a seis. O que eles vão fazer? Eles vão se tornar duas nesse lugar e quatro vai voltar para o seu cartão como crédito, mas nas datas que for cair. Então, por exemplo, a gente está em junho. Vai cair uma em agosto. Daí, em agosto, vai ter um débito da Aliexpress. E daí, você vai procurar na mesma fatura, vai ter lá um crédito. Ou seja, vai anular o valor. Daí, você vai em setembro. Aí, vai ter um débito e um crédito. Em outubro, um débito e um crédito. Em novembro, um débito e um crédito. Até zerar as últimas parcelas que faltam. Vai ser assim que você vai receber se você pagou no cartão de crédito. E aqui, já tiver caído, vai voltar dar conta nesse lugar para você. Beleza. Eu paguei no boleto, o dinheiro caiu lá. Tá. Como que eu faço para sacar? Legal. Se você reparou, ele tem lá recarregar, sacar e aí tem umas opções. Você vai clicar em sacar. Legal? Ah, cliquei em sacar. Aí, ele coloca. Para sacar seu saldo, insira as informações de conta bancária. E aí, procedimento normal. Você vai colocar lá o seu banco. Toma cuidado nessa hora. Você vai escolher lá. Tem uma lista de bancos. Aí, a sua agência. O número da sua conta corrente. Vai colocar lá os dados lá que pede. Seu CPF. Todos os dados que pede. E aqui tem um detalhe interessante. É cobrado para sacar de você R$3. Até então, não é o fim do mundo. Eu, sinceramente, não vi nenhum problema com isso. Ah, eu não acho justo. Ah, eu acho justo. Eu não acho. Pessoal, infelizmente, nem tudo é perfeito. Assim, se você conseguir, se você quiser, você pode usar o saldo para pagar uma compra. Só que aqui fica o detalhe. Se a compra for um valor menor, por exemplo, eu tenho R$844. A compra que eu vou fazer é R$830. Eu vou lá e pago com esse saldo. Ok, dá certo. Vai me sobrar um saldinho ali e depois eu estorno o valor para a conta. Beleza? Legal. Ah, o saldo é maior. Eu tentei fazer isso. Eu peguei, tentar pagar um saldo um pouco maior. Digamos que seja R$10, R$12, R$15 a mais. Não dá certo. Você clica em selecionar esse saldo, a plataforma seleciona ele e daí aparece a opção de cartão para você colocar o resto. Só que aí na hora que você clica no cartão para selecionar, aparece o valor todo. Então, toma muito cuidado nessa parte. Então, o ideal para você é sacar mesmo. Você vai pagar os R$3, vai cair na sua conta, mas nenhum mistério. Beleza? Então, beleza. Você foi lá, preencheu todas as informações, colocou o valor que você quer sacar. Então, você tem lá, no meu caso, R$844,29. Fui lá, preenchi as informações bancárias. O valor fica embaixo, em cima zerado. Eu vou lá, coloco em cima o valor que eu quero sacar. Certo? Clica em sacar. Clicou em sacar. Beleza. Daí ele, certifique-se que as informações da sua conta estejam corretas. Só toque... Se o saco falhar, a taxa de processamento não será reembolsada. Então, assim, olha, confere as suas informações, vê se está tudo certo nessa parte. E aí, eles falam. Você receberá o R$841,00 de R$844,00, nesse caso aqui. E, beleza. Segue o baile. Você clica. Aí, tem um pequeno detalhe. Conforme o nível da sua conta, você vai receber mais rápido ou mais demorado. Se você for, por exemplo, uma conta diamante, uma conta placa, as contas mais altas, você vai receber num tempo menor. Se você for um usuário iniciante na AliExpress, que ainda, tipo, está começando os passos na AliExpress, aí, para você, talvez demore um pouco mais. Dois, dois... Esse prazo mínimo é três... Eles dizem dois, mas, tipo, de três a cinco dias para as contas maiores e até vinte dias para as contas maiores. Menores, vamos dizer assim. Então, assim, esse é um prazo que você tem que ter em mente. Ah, fui lá, cliquei em sacar. Já passou dez dias, não caiu na minha conta. Qual que é a sua conta? Ah, minha conta é uma iniciante. É uma conta, sei lá, da primeira lá. Beleza. Então, vai demorar um pouco mais. Ah, minha conta é o último estágio lá. Show de bola. Vai cair para você em até cinco dias. Como foi o caso desse cara aqui. Coloquei em quatro dias, caiu o saldo lá. Beleza? Bom, acho que tem todas as respostas aí. Se você assistiu o vídeo até aqui, acho que tirou todas as suas dúvidas. Se o seu caso for eBanks, aí é diferente. Acho que você meio que já deve ter a resposta. Se você não tem a carteira Alipay, se você não deu o aceite na carteira Alipay, muito provavelmente o seu vai cair na carteira eBanks. E aí, é diferente. Muito provavelmente quando você fez o site, você concordou com o eBanks. E aí, você tem que ir no www.eBanks.com.br. Daí, lá você provavelmente vai ter um login seu. E lá vai aparecer para você todas as suas operações na Aliexpress. Isso para usuários que não têm o Alipay. Então, você vai lá no eBanks. Vai digitar lá o seu e-mail ou o seu CPF, a sua senha. Vai entrar e aí vai ter uma opção de estorno para você lá. Isso se você não tiver a carteira eBanks. Então, repetindo. eBanks vai ser no site, no eBanks.com.br. Você vai lá, vai olhar. Ah, eu posso olhar pelo aplicativo? Bom, pessoal. Eu sei que pelo navegador funciona. Então, assim, abre o navegador, vai lá, www.eBanks.com.br. Faz o seu login lá. Dá uma olhada e com certeza vai aparecer para você lá. Ah, eu paguei em cartão. O que eu preciso fazer? Bom, o ideal é você olhar nos dois frontes. Tanto olhar no Alipay quanto olhar no eBanks para ver se não roscou em nenhuma dessas etapas. Pode ser que a Aliexpress tenha tentado fazer o estorno para você e a sua operadora de cartão, por algum motivo, não tenha ou aceitado ou não tenha esse tipo de estorno. Vamos dizer assim. Acho difícil, mas vamos dizer que não tenha. E aí a Aliexpress vai parar no meio do caminho. Então, o que vai acontecer? Ele vai aparecer como valor de estorno no Alipay ou como valor de estorno no eBanks. E aí, qual que é uma das duas opções que você vai conseguir sacar na boa o seu dinheiro? Vale lembrar que se for parcelado, daí paciência. Você vai ter que esperar uns meses para receber o parcelado. Nem sempre é uma boa opção você clicar em cancelar. Na maioria das vezes, você vai receber o parceladão lá e aí dá uma complicada. O vídeo de hoje é esse. Espero que tenha te ajudado. Deixe seus comentários aí. Quais são suas dúvidas? Um abraço a todos. Fique com Deus, considere tornar-se membro e vem comigo.